A abertura da colheita da soja foi marcada com festa. O evento contou com a participação de produtores de todo o estado. Esse ano, a plantação de 18 mil hectares irá render aproximadamente 900 mil sacas do grão. O evento tem como principal objetivo mostrar um pouco do agronegócio no estado de Roraima. Mostrar esse grande crescimento que teve no ano passado para esse ano da cultura da soja. E com isso, trocar informações, mobilizar todo o setor, buscando novas tecnologias, buscar adaptar materiais para a capa região e também incentivar novas empresas, novos produtores a virem para essa fronteira agrícola que o estado está mostrando a ser e a despontar. Em 2013, a soja foi responsável por 89% das exportações feitas pelo estado de Roraima. Esse ano, parte do produto será vendido para a Rússia. A variedade da soja usada é a Tracajá, com 5% a mais de proteína e óleo. É um diferencial, digamos assim, especial, porque proteína é o que o mundo quer, o que todo mundo quer para uma boa alimentação precisa de proteína. Mesmo com os números positivos, a falta de chuva prejudicou o resultado final. A produtividade final vai ficar um pouco abaixo do esperado, porém, mesmo assim, vai ser acima do ano passado em relação à questão de quantidade produzida no estado. Na última fronteira agrícola do país, o potencial de Roraima despertou o interesse até em pesquisadores nacionais. Para o coordenador da expedição Safra, Roraima possui todos os requisitos para crescer na produção de grãos. Roraima foi o último estado a ser incorporado a essa sondagem, que está completando oito anos, como eu disse para você. Já é a segunda vez que nós estamos aqui em Roraima este ano. Tivemos há pouco mais de dois meses acompanhando o desenvolvimento das lavouras. E hoje nós estamos aqui para constatar o resultado disso e para avaliar o potencial de crescimento do agronegócio em Roraima. E nós não temos dúvida, há um potencial muito grande de incorporação de áreas pelo agronegócio e de participação do agronegócio na economia do estado. Para 2015, a perspectiva é dobrar a área de plantio.